Olá, eu sou o Dr. César Vasconcelos e vou trazer mais dicas para você, algumas sugestões do que você pode fazer no sentido de cuidar da sua mente neste momento de isolamento social em função da pandemia do vírus Corona. É uma série que eu estou apresentando e hoje eu queria falar um pouquinho mais com algumas coisas novas que eu não falei ainda do que você pode fazer. Ouvir músicas, tem gente que gosta de ouvir música e há certas músicas que acalmam a mente da pessoa. Procure escutar então músicas que são calmas, sossegadas e inspiradoras e se você toca até algum instrumento musical de repente é um momento para você compor alguma música. Outra coisa também que vai ajudar é você fazer planos para o futuro. Se Deus quiser, em breve a rotina do dia a dia vai voltar ao normal. Então pense agora no que você vai precisar fazer no trabalho, alguma viagem, visitar algum amigo, algum parente e comprar algum produto, doar alguma coisa para alguma instituição de caridade ou para alguma pessoa em necessidade que você pode ir lá visitar e levar. Voltar a frequentar a sua comunidade religiosa e oferecer ajuda. Se envolver também, trabalho voluntário na sua comunidade, que você já vinha fazendo, o que é bom, o que não fazia antes, procure fazer. Porque quando a gente faz alguma coisa pela comunidade, isso ajuda muito o nosso cérebro a funcionar melhor e preservar a saúde. Outra coisa importante é praticar a autocompaixão. Autocompaixão não é peninha de você mesmo. Então nesse momento de medo, de ansiedade, de dúvidas, de isolamento, é importante ter atitudes boas consigo mesmo. Se surgir algum sentimento desagradável em sua mente, ao invés de você dizer, por exemplo, eu não deveria estar sentindo isso, pare e pense que esse sentimento surgiu por alguma razão. É normal ter ansiedade, ter medo, angústia, tristeza em certos momentos da vida e em especial quando estamos vivendo numa pandemia virótica, que é de uma contaminação e consequência grave. Então aceite seu sentimento. Fingir que não o sente somente adia a resolução do desconforto mental produzido por ele. E quanto mais cedo você aceitar o sentimento que apareceu em você por alguma razão e que você vai tentar ver que sentimento é esse, quanto mais cedo você aceitá-lo como uma realidade na sua mente, procurando entender o que ele significa, menos pesado ele vai se tornar e talvez mais rápido o alívio surgirá. Então em época de pandemia, sentimentos ruins vão e voltam. Se vier vontade de chorar, então deixe o choro sair desabafando com Deus numa oração. Isso alivia ou você pode chorar com algum parente que está aí com você na sua casa e espero que essa pessoa possa te dar um colo e ouvir e apenas se confortar naquele momento ali. Então depois do choro você respire fundo, olhe para o céu, pense no que existe de bom na sua vida e se concentre em outra coisa e vai praticar alguma tarefa útil ali na sua casa, no seu apartamento. Ou seja, então você teve um aumento de chorar, o choro veio, você desabafou, não precisa ficar prendendo esse choro. Só que depois que você sentiu que o choro importante saiu, você agora vai pensar em outras coisas, vai fazer uma tarefa e agradecer a Deus pelas coisas boas que também existem na sua vida. Então era isso por hoje e vou trazer no próximo vídeo mais algumas sugestões de como cuidar da sua mente nesse isolamento social. Até lá!